Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite, sei que é hora que você vai ver esse vídeo Hoje o nosso amigo é Leandro, João, famosojão bolinha Vamos aí atrás de um estupuno aí, estupuno o que é trago? Piranha, Curvina O que é que nós achamos aí hoje? Sabadão, hoje dia 16 Isso aí pessoal Primeiro do dia aí pessoal, quietinho, mas já dá moio já Aí pessoal, nossa amiga Leandro pegou, bebezinho Vamos lá para a vinheta Vai ser um triquezinho aí Tá vindo um dos companheiros aí, vamos ver o que é Amarelona Oh amarelona Só chamanta Jamantona bicha funda mesmo Mostra aí, João Vou ver o camarada Acabou? Não vai escapar não que ela vai virar pirão, filé Vou jogar aqui para mim poder Estou de olho na minha aqui Não tem um alicate de contenção não? 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 Nossa é um pirim Você vê que tem um alicate de contenção não? Vai ficar mais cuidado Pegando aqui no alicate de contenção não? Cadê? Aí ó Pegam na alicate de contenção não? Tá vendo a bichona fim de tarde muito vento paramos aqui só tá saindo piranha mais ó cara vai jogar já jogou já nem deixou a paz não cai na água e é cada uma boa uma pequena vai ser uma fisgada ao vivo de uma raiovaque amarelinha piranha amarelinha olha lá ai pai essa pequenininha demais hein é caiu pegou meu parceiro leandro opa caiu eu ia falar que não tinha saída ele vai na fisgador não fiz em lá toma lá a varinha aqui é de jeito caiu pegou caiu pegou e tem uns peixinhos batendo ali pra trás eu vou bater uma bater um sapinho de curvinha agora pra ver